Música Vamos a Fortaleza, vamos até Fortaleza Tchalinha, um ladrão arrependido, olha Vai Tchalinha, conta essa história, conta essa história É Siqueirinha, boa noite a você, boa noite a quem está ligado aqui no Alerta Nacional Tem ladrão arrependido também, Siqueira Alguns, né, às vezes Deus toca o coração do cara, sei lá o que acontece Ele fica com medo de encana, né E aí essa história, Siqueira vem de Parambu, no interior do Ceará Uma moto, Siqueira, foi roubada no dia 10 de agosto Uma semana depois, o ladrão se arrependeu, Siqueira E provavelmente conhecia a vítima, porque ele chegou até a casa da vítima Escreveu um bilhetinho e colocou embaixo da porta da vítima que teve a moto roubada Tem a imagem do bilhete aí, diretora, solta por favor O bilhete era simples e curto e direto Dizendo o seguinte, ó Sua moto está entre Novo Assis e Morada Nova, no Rio Simplesmente isso Ele deixou o bilhete lá, saiu fora E o dono, quando viu o bilhete ali na porta Claro que estranhou, não estava esperando receber esse bilhetinho, né Procurou a polícia e aí a polícia fez buscas exatamente onde esse ladrão indicou no bilhete E aí, Siqueira, estava lá a moto O bilhete, além de se arrepender, ele falou a verdade, né Porque poderia ter dado um trabalho a mais ali, mas não Disse exatamente onde estava a moto A polícia foi lá, localizou essa moto Entregou pra pessoa, pra vítima Foi devolvida pro dono E agora, Siqueira, a polícia está procurando aí Esse ladrão arrependido Você acredita, meu amigo? Cada história que acontece, né A pessoa, é claro, está feliz da vida, a vítima, né E o ladrão, por enquanto, não se tem notícia dele, viu, Siqueirinha Eu vou te falar uma coisa Eu queria muito, Siqueira, que o ladrão que roubou o meu Fusca Itamar Lá nos anos 90, tivesse também se arrependido e devolvesse Eu nunca mais vi, Siqueirinha Esse aí teve mais sorte, né Se der tempo, a gente volta, meu amigo Imagens, Ranieri Sales, o Batatinha Apoio técnico de Tufão, Talento e Zé Colmeia Teve um barulhinho estranho agora há pouco aqui Não sei se você ouviu, Siqueirinha Deixa passar que eu quase me desconcentro, viu, meu amigo Vai, Siqueira Vai se acostumando Olha aí, já está inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né Para você receber atualizações de tudo que a gente faz Aqui rola notícia, fofoca, história Mágica, porrada, títulos, colhação, facada Tudo que tu empresta, o que tu empresta também Está aqui no nosso canal